O investimento em materiais de segurança foi de quase 7 milhões de reais. Nos próximos dias, todo o equipamento deve chegar nas unidades prisionais de nove regiões do estado. Esse equipamento vem ajudar a inteligência, para a gente ter um mapeamento preciso, saber dos movimentos e saber qual a melhor hora ou qual a condição que nos leva a intervir. Temos um grupo preparado de intervenção, temos grupos preparados também para fazer a boa administração do sistema. Todo o material foi adquirido através de um convênio do estado com o Ministério da Justiça. Aqui tem equipamento de áudio e vídeo de última geração, munição, novas armas e até equipamento de segurança. Tudo isso vai ajudar no trabalho dos servidores do sistema penitenciário. Agora, se tem uma coisa que ainda preocupa, é a falta de vagas em presídios. Não só preocupa, como esse assunto já foi tratado diretamente quando estávamos com o nosso secretário Rodney, com o ministro Moro e dizendo que é impossível continuar com toda essa burocracia. Ora, você tem repasse de fundo a fundo para a saúde, você tem repasse de fundo a fundo para a educação, por que não ter esse repasse dessa verba federal diretamente e a partir daí a secretaria prestar conta de como aplicou o dinheiro? O sistema penitenciário do estado tem 1.400 agentes de segurança prisional e 2.100 vigilantes penitenciários temporários. Ainda não há previsão de concurso público para a contratação de novos servidores. O coronel Wellington Urzeda, que assumiu a administração do sistema prisional no início do governo de Ronaldo Caiado, tomou posse nesta quinta-feira. A grande preocupação do governo Ronaldo Caiado é a questão de criação de vagas para o sistema. Nós estamos em conversação com o Departamento Penitenciário Nacional, com o governo federal, com o próprio Tesouro Estadual também, para criar vagas, para que o preso que quiser ser ressocializado, possa ser ressocializado com tudo que nós temos oferecido, com programas sociais e com reinserção social. E aquele que não quiser vai ter a sua cadeia, um lugar também digno para que ele possa cumprir.